Doutor, tem um nódulo categoria 3. É preocupante? Um nódulo categoria 3 é um nódulo provavelmente benigno. Ele tem tudo para ser benigno. Ele tem uma estrutura bem delimitada, ele é de formato oval, ele tem várias características que nos mostram que ele é um nódulo quase benigno. Mas o quase é quando a gente olha através dos exames de imagem. Para não ter certeza, de provável para certamente benigno, a gente pode fazer duas coisas. A mais comum delas é acompanhar esse nódulo no decorrer do tempo. A cada 6 meses a gente faz uma mamografia, se ele foi visto pela mamografia, ou uma ultrassonografia, se ele fez por ultrassom essa categoria. Existem outras alterações na mama que não são nódulos que também são classificadas como 3, como, por exemplo, microcalcificações, assimetrias do tecido mamário. Então, ou a gente faz uma biópsia, ou a gente acompanha ela no decorrer do tempo. Só que essas alterações categoria 3, elas têm uma chance de ser benigno. E isso não é eu que digo. Isso foi um estudo com milhares de mulheres que pegaram essas mesmas alterações, acompanharam durante o tempo ou fizeram biópsia nelas. E 98% dessas alterações são benignas. E os 2% ali são muito pequenos, digamos assim, para justificar procedimentos invasivos desnecessários nas 98. Ah, e se for câncer? Por isso que, ao invés de fazer uma vez por ano, que é o recomendado, por exemplo, para uma categoria 1 ou para uma categoria 2, a gente diminui esse tempo de observação para 6 meses. Porque nesses 6 meses, mesmo se esses 2% que forem, se forem câncer, nesses 6 meses não vai mudar muita coisa. Na grande maioria das mulheres. Ah, isso eu estou falando em termos estatísticos, em termos de estudo com milhares de mulheres, que a gente tenta aplicar isso na clínica. Então, por isso que a gente faz em 6 meses, para não ser nem tão longe que faça com que essa alteração cresça demais e modifique as chances de cura. E nem tão perto demais que não dê tempo para ela se modificar. Então, os 6 meses foi bem estudado e é bem seguro. Em algumas mulheres, que tem, às vezes, outros fatores de risco associados, ou a idade não é compatível com o Bi-Hadis 3, por exemplo, o nódulo bem delimitado sugestivo de fibradenoma que aparece numa mulher de 60 anos, que no ano passado não tinha nada. Apesar de, né, a imagem sugerir um Bi-Hadis 3, um nódulo que aparece numa mulher de 60 anos, eu não vou ficar tranquilo. Eu vou biopsiar esse nódulo, por mais que ele seja categoria 3. Então, dizer categoria 3, provavelmente benigno, não quer dizer que eu não possa fazer uma biopsia. Então, mas isso tem que ser avaliado pelo mastologista. Mas, de maneira geral, né, um nódulo categoria 3 tem 98% de chance de ser um nódulo benigno. E quando que a gente tem certeza, sem fazer biopsia, que realmente ele é benigno? Depois de dois anos de acompanhamento. Então, depois desses dois anos, se ele não modificou o seu tamanho, se ele não modificou a sua forma, ele pode ser considerado um nódulo benigno. Legenda por Sônia Ruberti Sônia Ruberti